Tem que ser igual a suporte, tá? Nosso barulho dá uma... Precisa de óculos, por favor. Vou por óculos também. Tá vendo aí quando ele me copia e tudo. Não precisa. Vai. Fala, galera do nosso canal. Eu sou o Cinho. Eu sou o Juninho. E hoje, galera, estamos aqui no canal trazendo um Respondendo Perguntas Top de Vives pra vocês. Como vocês viram pelo título, calma, a gente vai responder essa pergunta por último. Infelizmente, ainda não tá sendo esse jogo, mas eu já vou falar aqui, ó, antes de responder a pergunta. A gente, até o final, que você vai ver por que a gente colocou esse título e quando vai ser esse jogo. Eu sei que todo mundo tá esperando isso e finalmente a gente conseguiu tocar isso. Alegre. Antes de começar o vídeo, não esquece de seguir eu e o Rocinho em todas as redes sociais. Se você quer participar desse quadro aqui, segue principalmente lá no Instagram, eu e o Rocinho, que daí você manda a pergunta na nossa última as fotos, entendeu? Nas fotos, galera, não no direct, que em direct chega muita coisa, a gente não consegue acompanhar, não consegue pegar as fotos, curte e segue. É, isso aí, a gente responde, beleza? E tem mais lá. Você que tá vendo nossos vídeos pela primeira vez, meu, se inscreve aí no canal, velho. Então, batemos 700 mil inscritos e vamos bater 800k agora, se depender de vocês. Demorou? Vamos responder as perguntas aí, Júnior, então? Só já vamos começar aqui sem enrolação. A primeira pergunta eu vou ler. A pergunta é do Ju.rt. Qual música você e o Rocinho mais estão escutando no momento? O último respondendo perguntas não teve a gente fazendo a da você a mais escuro também. Não. Então, eu já vou escolher a minha, que é... Não, 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 não. Deixa eu falar a minha vergonha. Não, não, não. Não é a mesma. É, tem certeza. A minha é MC Livinho, fazer falta, vai fazer falta, não sei. Então, roda aí pra gente dar uma dançadinha aqui. A minha música, galera, é MC Quevinho e João Neto Frederico, se acredita... Se acredita! Se acredita, ela chega empinando o bumbum lá em cima, mandando a sarrada no ar com as amigas, tá só aí pra ver o João Neto Frederico. A próxima pergunta é da Carol Capaldo. Capaldo. Carol Capaldo. Carol Capaldo. Não, Carol Capaldo. O que vocês mais gostam de gravar? Então responde primeiro, vai. Cara, o que eu mais gosto de gravar é desafio, galera. Não de futebol, desafio que eu me ferro. Eu gosto, incrível que pareça. O cara é o que eu mais odeio, ele é o que eu mais gosto. Eu gosto muito, eu acho muito engraçado, eu fico rindo a semana inteira quando a gente grava o negócio. É muito engraçado, realmente. E o Junior, eu acho que todo mundo sabe o que é. Não, o meu não é desafio de futebol, o meu é aquela série que a gente sempre traz toda semana, jogando contra inscritos, sabe? Tá legal mesmo. Então você que quer jogar contra a gente, já sabe, né? Vai em um último vídeo lá, que tem o contato do Contato, Gabriel Contato. Você entra em contato com o Contato e a gente marca um jogo contra vocês, beleza? É o vídeo que eu mais gosto de gravar. Próxima pergunta é do Ian Resplande. Ah, essa pergunta é pra mim e pra você, Rossini. Aonde vocês já jogaram? Futsal profissional? Responde. Então, galera, todo mundo sabe da minha caminhada, né? Não preciso ficar falando aqui, tá ligado? Vocês sabem que eu já joguei. Deixa eu colocar no Google aí, João Rossini Futebol. Vai, coloca aí pra você ver, vê se não aparece a carreira inteira. Vai aparecer no canal só lá. É, eu não fui profissional, nunca joguei bola. Já tentei, já joguei no... Já tentei peneirar no Londrina. Mas quando era criança, na Águia também já, filho, vai tirando. Mas quando era criança, depois eu desisti, né? Porque... Alguns motivos específicos aí. Enfim, eu já joguei, já joguei em bastante clube aqui em Londrina na época, que era base profissional. Eu joguei aqui no Londrina Futsal. E na Itália, chamava ASD Bichelli. É um time lá do sul da Itália, beleza? Agora a próxima... Quantos gols você metou lá? Só fala aí pra galera. Fiz 11. 11 gols profissional. Hum, 14 jogos. Eu não sou ruim, ele é bom. Tô falando sério, eu não sou ruim, é ele que é bom. A próxima pergunta aqui, vamos lá. Qual parte mais legal de ser youtuber? Qual é a parte mais legal de ser youtuber? Cara, a parte mais legal de ser youtuber... É que você fica milionário. Tô zoando. Ai, eu entendo. Pois não. A parte mais legal de ser youtuber, pra mim... Velho, eu acho que é o reconhecimento que a gente tem com o público. E quando a gente anda na rua, as pessoas vêm tirar foto. Eu acho isso muito massa. Nunca tinha acontecido isso comigo na minha vida, antes de começar a gravar. E depois que começou a gravar, a gente tem esse carinho do público, é muito massa, cara. Eu chego até a me emocionar, Júlio. É muito massa. Pra mim, com certeza, também é isso, né? Pra alguns youtubers aí que eram feios antigamente, não pegavam ninguém bem, deve ser pegar as maria youtubers, as meninas aí que gostam de youtuber e agora eles conseguem pegar A gente sempre pegou muita mina, mano. Como a gente já era diferente. Eu já rodei o mundo inteiro. Essa parte aí é a mais legal. Então vamos ver a próxima pergunta. André Adornal e Flu, quais são os seus cantores favoritos? Tá, eu vou responder primeiro, meu cantor favorito é... Hungria. Hungria é pior. Hungria é massa, né? Hungria, Hungria. Cantor favorito, velho. Eu gosto do Projota, galera. Eu acho ele... Seu cantor favorito é Projota? Eu gosto, mano. Eu sei que você gosta, mas ele não é seu favorito. Não, não é o favorito, mas eu gosto. Vai falar o que você mais gosta. O que eu mais gosto é... Gustavo Lima. Eu ia falar o Lucas Lu, mas o Gustavo Lima é fera demais, mano. Eu amo o Gustavo Lima. A voz do Gustavo Lima é melhor. Eu gosto do Gustavo Lima, então pronto, é o meu favorito. Tá, vai. Gustavo Lima e Hungria. A próxima pergunta é do Pender9 abusado. Prefere futebol ou namorada? Nossa, a pergunta é muito difícil, velho. Responde aí. Namorada, galera. Eu gosto muito da minha namorada. Eu amo ela mais que tudo. E eu preferia muito mais ficar um dia inteiro com ela do que jogando bola. Ou vendo o jogo, né? Não gosto de ver futebol. Nada. Futebol é ruim. E eu, com certeza, mas a namorada. Como? 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 Como que eu vou ficar o dia inteiro sem jogar? Entre escolher futebol ou namorado? Futebol. É namorado. Lógico que eu quero ficar com a namorada o dia inteiro. Por que não? Mas é ver o jogo de futebol ou namorado. Não. É ficar com a namorada? Namorado. Namorado. Comer churro, se as coisas que elas gostam, doce, é bom. Tá. Vai. Próxima pergunta é do M. Pereira, underline. Ele comentou assim, ó. Se eles convidarem eu e o Rocinho pra jogar pelado, assim, um jogo contra o que eu acho que eles querem gravar em uma outra cidade, se a gente iria ou não? Ah, depende da cidade. Se não for muito longe, eu acho que compensa aí, né? Se vocês pagarem tudo, a viagem e tudo mais, a gente iria ou não. Mas é verdade, pô. É verdade isso aí. Por isso que a gente grava na Londrina. Se você quer que a gente jogue contra vocês, arranja lá hotel, mais a viagem que a gente vai, né, Rocinho? Vai ser o café da manhã, almoço. A gente vai mesmo. Tô falando sério. A próxima pergunta é da LC Anderlay Ferreira, comentou. Por que o Rezende parou de gravar com vocês? E também já vamos responder por que a gente não tá indo mais gravar tanto igual a gente gravava, né? Galera, o Pedro, todo mundo sabe que ele é muito ocupado, ele viaja bastante pra fazer as peças de teatro, então, assim, o tempo dele é muito curto. A gente continua saindo junto aqui em Londrina, a gente sempre sai junto, a gente é melhores amigos, eu, Júnior, Pedro. A gente sempre sai com ele, mas pra gravar mesmo, depende muito de bater horário, é muito complicado, às vezes a gente consegue, às vezes não dá. Quando dá, a gente grava, óbvio, mas é muito difícil. Até porque, né, ele grava quatro vídeos por dia, a gente grava um por dia, só que a gente tá tentando gravar dois, segunda, quarta e sexta, enfim, é, fica bem complicado mesmo, só que a gente vai gravar. A gente promete pra vocês que vai ter um vídeo lá no canal dele e no nosso, beleza? Só que esse vídeo tem que ter no mínimo 20 mil likes, né, senão como que a gente vai gravar com ele? Não vai ter como, vai parecer que vocês não querem. Enfim, próxima pergunta. A próxima pergunta é da Luciene B27. Você já crushou alguém da DR? Observação, manda um beijo pra Livinha. Beijo, Livinha, manda beijo pra Livinha. Um beijo, Livinha. Livinho? Livinha. Enfim, você já crushou, eu acho que isso significa se a gente já gostou de alguém da DR, já, sei lá, algum bagulho assim. Vai, Rocinho, você já crushou alguma dessas? Não. Não? Eu não. Você acha muito bonita? Mas... Todas são lindas, meninas. Mas o Juninho, vocês sabem? Não vou falar nada aqui, deixa pra ele, eu não pro JNN, eu nunca fiz isso. Eu nada, eu nada, eu nada, eu nada, eu nada, eu nada. É verdade, você se é sincero com a câmera aí, velho, com o nosso público, mano. Não, é, não teve nada. Mas, enfim, ou teve, ou não. Enfim, todas também são bonitas, a mesma resposta do Rocinho foi a minha. Isolado. As últimas coisas que a gente tem pra falar é, uma coisa que eu vou falar agora e explicar pra vocês e a próxima a gente já vai responder a pergunta do título que vocês querem demais. Enfim, galera, cada vez que a gente bate 100 mil inscritos, a gente faz uma ação caridosa, que fala? Caridade. Uma caridade. Enfim, a gente bateu 500 mil inscritos, a gente fez lá o desafio com o morador de rua, com o home e tal, levou ele no McDonald's, enfim, é uma coisa legal, a galera gostou demais, deu muito like no vídeo. Só fizemos por que vocês pediram, só que é o seguinte, galera, a gente amou fazer, isso foi uma coisa muito gratificante pra gente mesmo. E a gente vai trazer ele de novo agora, né, Júlio? Vamos trazer, a gente fez o desafio de 500 mil, quando já tava com 600 mil, então foi muito em cima. Enfim, agora bateu 700 mil, a gente vai fazer de novo aqui em Londrina, pra quem não sabe, tá frio, e a gente vai dar coisas pra ele de frio, e ele não sabe ainda, enfim, já já vai sair esse vídeo aí, e que mais, Rocine? E galera, quando a gente bater 800k, que é a nossa próxima meta, a gente vai trazer alguma coisa também relacionada, então deixem nos comentários, vocês querem que a gente vai, talvez, no hospital do câncer, alguma coisa assim, e, meu, deixa as ideias pra gente, galera, de ação caridosa que a gente pode fazer quando bater os 800k. 800k, 900k, 1 milhão, etc, 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 beleza? Agora, a última pergunta. O que vai acontecer, Rocine? O que vai acontecer? Fala aí, fala aí pra galera que a gente tá muito empolgado pra isso. Mano, é assim, galera. Vocês sempre pedem, galera, pra gente gravar com outro youtuber que joga futebol, que grava bem de futebol, e a gente sabe, todo mundo aqui, eu e o Julinho, somos fã de um canal aqui, que a gente, vocês já sabem qual que é, né? Que é o maior canal de futebol do Brasil. Pois é. Que é quem? Desimpedidos, galera. O Fred. Vamos, Rocine, finalmente. É isso aí, conversamos com ele, ele topou já, a gente vai gravar com ele, beleza? Daqui um mês, mais ou menos, a gente vai tá gravando com Desimpedidos, e logo que a gente gravar já vai tá saindo, beleza? Finalmente vão conseguir gravar com Desimpedidos, vosso canal versus Impedidos! A gente vai mostrar quem manda no futebol no YouTube, quem manda no futebol no YouTube, que é eu e o Rocine. Vamos matar o Fred! Deixem ideias no comentário de qual vídeo gravar contra ele, beleza? Isso aí, as ideias, galera. Que mostre quem é bom no futebol mesmo, pra ver como que a gente vai ganhar, beleza? Eu vou treinar, eu prometo, eu vou treinar, Fred, eu vou te pegar. Esse vídeo aqui, batendo 30 mil likes, daqui um mês, a gente promete que a gente traz o vídeo com o Fred, beleza? Sem falta. Então é isso aí, galera. Se inscreve no canal, é nóis. Eu quero muito esse vídeo. Eu quero muito esse vídeo. Vamos bater os likes. É nóis, vai, vai, vai. Vai deitar no Fred, careta no Fred. É nóis, né? Falou! Olha que eu fiz de jeito que isso aí.